Como é que é Martin? Sejam bem vindos a mais um vídeo, eu hoje estou aqui só para introduzir porque vou mandar uma grande skateada finalmente para aí passar 2 meses vou andar de skate finalmente pela primeira vez que ele vai ao GoPro que é gravar aí uns ângulos diferentes mas antes disso, mega importante e uma cena que eu sinto que por acaso muita gente não faz que é aquecer, vou vos mostrar um bocadinho o que é que eu faço preparar os meus tronozelos, a minha anca, os joelhos porque vamos sofrer algum impacto e pronto, sem ser isso não tenho mais nada para acrescentar, siga lá! E aí 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 Vim só aqui andar atrás de casa Estive a aquecer uma beca porque passado 2 meses ia estar muito da mal Agora vou gravar para vocês Vou mandar só aí uns toques básicos, tentar acertar um de cada E aí depois talvez tentar explorar aquelas manobras um bocadinho mais avançadas que eu fiquei Pronto, continuar o progresso basicamente E por aí Eu depois já gravo alguma cena com a GoPro Se eu gravar tudo com a GoPro vai ficar bem carregado E também não sei que bateria é que eu tenho Até já O que é isso? 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 O que é isso?